E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Chroma Squad, diretamente de onde nós paramos e tem aqui algumas mensagens que eu respondi, mas eu acabo tindo problema pra gravação, então eu vou reler aqui e vou explicar o que cada coisa foi respondida. A primeira foi de Davon Trey Johnson, que ele falou, olá Elite Clássicos, eu sou seu maior fã, tenho todas as perguntas, em que cidade vocês estão lutando, eu nunca li nada a respeito nos jornais quando vocês lutam com esses monstros gigantes, a mídia nunca mostra as coisas importantes, ah, malditos. Foi o Heli Bornton que fez o design do Mega ZC7? Como vocês descobriram como ativar os seus poderes? Tem alguma interface dentro do capacete de vocês? Que divisão militar Elite Clássicos representa? Sou seu maior fã. E aí só tinha como responder aqui, ah, são tantas perguntas e é aquilo, é aquele tipo de pessoa que acha que é real. Sempre existe uma pessoa assim que acha que é real e aí faz perguntas desse tipo. Não que tenha alguma coisa de ruim quando a pessoa é assim, mas só quando a pessoa acha que é real e acaba sendo chata e prejudicando a experiência dos outros ou incomodando de alguma forma. Ele é que não tá incomodando ninguém, ele só tá curioso. Então é um tipo de fã interessante que realmente embarcou nessa, na experiência que a gente criou aqui. E até que maneiro, isso é claro, falando dentro da história do jogo. Ou seja, esse garoto aqui, seja uma criança, seja um adulto, tanto faz, ele tem um... ele tem a crença de que é real isso aqui. E é muito maneiro quando é alguém assim. Porque a magia fica bem melhor. E quando você já sabe que é tudo falso e tudo mais, que quando você tá vendo lá eles batendo nos inimigos e tudo mais, que tem um inimigo super poderoso... Na verdade, todos eles são... ou amigos ou até mesmo são pessoas que tão muito de boa uma com a outra, ninguém sente ódio nenhuma por as outras. É só... ah, que legal, vamos gravar aqui, pô. É, isso aqui... ah, putz, machuquei sem querer, desculpa aí, coisas assim desse tipo. Tem aqui o... opa gaga aqui, de L Gaga. Oi, ois vocês, como estamos indo? Só checando pra ver se isso tá tudo certinho. Eu quero muito que a programação de vocês seja um sucesso tão grande quanto vocês. Vamos fazer a audiência chegar ao céu. Abraços e beijos. Gaga L. Uma mensagem de Júpiter. Olá, amigo. Aqui é o Taqueda, da Cyber Polícia. Ah, tá. O arroba dele é... ele é o xiniatakeda. É jupiter arroba zack ponto jp. Olá, amigos. Aqui é o Taqueda, da Cyber Polícia. Estou escrevendo para dar os meus parabéns ao Elite Clássico Zinc. Vocês estão fazendo um trabalho e tanto. Espero que vocês possam gravar um episódio... espero que possamos gravar um episódio algum dia. E que possamos, ou talvez possamos ser úteis pra vocês de alguma forma. O Elite Clássicos é incrível. Ah, eu quase ia me esquecendo. Tomoko mandou um abraço. Por sinal, a armadura dela de Vênus nunca foi feita porque não tínhamos dinheiro. Esperamos que vocês não passem pelo mesmo problema. Eu não sei se é uma referência real a algo que aconteceu em algum Super Sentai. Ou talvez não. Talvez seja. Eu creio muito que tenha sido realmente uma referência a uma coisa que realmente aconteceu em alguma série de Super Sentai. de Polícia, Cyber Polícia, alguma coisa assim. E tinha a opção de... Ah, o seu contato foi muito inspirador. E também tinha a opção que eu escolhi, que é... Ah, não se preocupa. Agora a gente faz as nossas próprias armaduras. E aí ele respondeu... Sério, que ótimo. É bom saber que vocês estão no comando. Bom, já que estão fazendo tudo, peguem isso aqui. É o desenho técnico da armadura de Vênus da Tomoko. Quem sabe vocês não aproveitam mais, já que a nossa série já acabou. Divirtam-se qualquer coisa e entrem em contato comigo. Abraços. E recebemos o item armadura de Vênus. Que por sinal... Cadê? O Edric já está equipado. Ela diminui a vida, como dá pra ver aqui. Se eu equipar a minha mesmo, que eu comprei, ela vai me dar 471. Mas se eu equipar a Ed Vênus, eu fico com 403. É uma queda brusca. Por que eu tô fazendo isso? Porque é aquilo. Eu, por mais que seja um jogo e tudo mais, e não vai interferir eu fazer isso de fato. Eu ainda assim, estou tratando como se fosse a vida real esse jogo. Ou seja, eu estou gravando os episódios do Elite Clássicos aqui. Como se fosse real e isso aqui é como se fosse um presente de um fã. Que foi o Takeda, da Saber Polícia. Da série de Super Sentai Saber Polícia. Ele deu o design pra gente, o desenho. Nós fizemos e tá aqui a armadura. Então vamos gravar um episódio utilizando essa armadura. Porque aí ele vai ver e pô... Legal ver que um presente do fã foi apreciado. Pelo menos é assim que eu gosto de ver. Obviamente no jogo em si não vai mandar em nada. Mas na lore, pelo menos a lore que eu tô criando na minha cabeça, isso daí funciona. Bom, aqui agora temos a terceira habilidade desbloqueada. O Chaps ele tem Fênix da quinta geração. E instantaneamente revive um alinhado caído até 3 quadrados de distância com 50% da vida. Temos aqui o Poesu. Que ele tem 3 coisas, mas eu prefiro colocar o terceiro. Ele tem um fã clube que aumenta em 20% da audiência ao usar habilidades. 20% de audiência na verdade ao usar habilidades. Tem um disparador de... dissipador de tempo. Todos os inimigos até 4 quadrados de distância são penalizados com menos 3 de movimento. E 50% a menos de ataque por 2 turnos. E a passiva que eu gostei, porque junta com tudo isso daqui. Eu tenho tiro múltiplo. Ele já tá utilizando uma pistola, ou seja, também funciona com o ataque base dele. O ataque normal, usando a pistola. Tem o Camper, que já dá 8% de dano a cada quadrado de distância. E tem ainda o Mestre das Armas, que provoca 30% de dano com pistolas e rifles. E, coincidência, ele está utilizando um rifle? Hum... Temos também aqui pro Edric o Provocar. Que todos os inimigos até 7 quadrados de distância ignoram seus aliados por 3 turnos. E cura 30% da minha vida. E o que eu achei interessante, porque como isso aqui é um Tactics. Pra quem não sabe, Tactics é um jogo, por exemplo, estilo Fire Emblem. Fire Emblem, ele é um jogo Tactics, ou seja, tático. Tem também o Final Fantasy Tactics, que ele também é um jogo tático. Home Squad é um jogo tático. Então, você tem que fazer uma tática, uma estratégia, pra você poder fazer o jogo progredir. Poder derrotar os inimigos e tudo mais, sem ser derrotado. Então, no futuro pode ser útil, isso aqui em algum momento pode acabar sendo útil. Que aí eu posso utilizar o Reagrupar. Que todos os aliados movem-se para o local onde o Edric estará. Então, se por exemplo, os mais fortes que eu tenho, que é o Owen E e a Ayu, eles forem pra direita. E tiver muito na direita. E eu tiver tentando trazer eles pra cá. Pra esquerda, onde o Edric tá. Eu posso utilizar essa habilidade do Edric, Reagrupar, pra chamar todos eles de uma vez. Eles vão vir de longe. Eu não sei se isso vai afetar esse bônus aqui com o Entende Fan Club. Que dá 5 de audiência pra cada quadrado de movimento. Creio que não. Mas, quem sabe. Pode ser que seja um bom combo. A Ayu, ela tem esse aqui, que é o Mestre das Armas. Seu ataque dá mais 50% de dano. Então, é mais ou menos. Ela tem uma arma aqui que ela utiliza, que é essa espada. Espada Change. Mas, ainda assim, eu não achei tão interessante. Tem essa passiva aqui, que pode até ser bacana. Que é o Mestre das Armas Marciais. O Mestre das Artes Marciais, na verdade. Ele dá 15% de ataque base a mais. E o que eu vou usar nesse episódio é que ganha o dobro de audiência por causar dano. Ou seja, se ela causa dano e ganha 30 pontos de audiência. Agora, ela vai ganhar 60. Então, é umas coisinhas aí que eu posso fazer, que é interessante. O Owen, ele tem esse aqui. Mas, como ele não usa adaga, como dá pra ver, ele tá utilizando a minha espada. Depois, eu vou ver se eu coloco mais adagas pra ele. Mas, por enquanto, a única adaga que eu tenho disponível. Como eu não tenho como fazer essa daqui, porque ainda falta plástico, fita prateada e cacos de vidro. E cacos de vidro, não tem como fazer, porque eu tô sem glitter. E, deixa eu ver... É esse plástico que eu preciso fazer essas coisas aqui, o que não vai dar também. E qual era o outro que faltava? Essa daqui. Isso aqui é o único que eu posso fazer, porque eu tenho muita fita dourada. Eu tenho 11. Então, dá pra fazer tranquilamente. E aqui... Aqui. Essa daqui, essa adaga, ela não é tão útil pra ele. Ele vai aumentar o crítico. Que interessante, mas vai diminuir o ataque e a arma. Eu não quero isso daqui, por enquanto. Não acho que vai ser bom, até porque... Se for olhar aqui os bônus que ela tem... Ela tem 12 de ataque, 6% de crítico, 30 de dano com arma e tudo mais. Mas, não é tão bom aqui, na minha opinião. Vai diminuir muitos pontos que eu não quero. Continuando com as habilidades... O Owen, ele tem essa daqui, que é a Adaga Poderosa. Que causa 50% de dano crítico e ganha 15% de chance de atordoar os inimigos com suas adagas. Mas ele não usa adaga. E tem essa adaga relâmpago, que eu não sei como é que ela vai funcionar, já que ele não usa adaga. Mas, talvez, funcione mesmo assim. Que realiza um ataque corpo a corpo... Ataque relâmpago corpo a corpo sem terminar o seu turno. Quero até testar isso aqui pra ver como é que funciona certinho. Bom, já expliquei muita coisa. Agora a gente tá focado em aumentar a nossa audiência. Porque tem um aqui, uma agência que eu tô bem interessado. Que vai me dar muitos fãs. Então, tem dois fatores de conversão de fãs. Tem três fatores de conversão de fãs. Tem mais um fator de conversão de fãs. Só que já é seis. Só isso daqui. Mais 300 de poder de fãs. Eu vou ganhar 300 de poder de fãs. Só fazendo isso daqui. Então, pô, imagina. Se eu contratar esse aqui agora, já vou ficar com 1.653, mais ou menos. Aí, eu vou poder usar esse aqui. Mas, eu não vou poder usar todos esses. Vou poder contratar esse daqui, por exemplo. Dá pra contratar todos eles. Só que, separadamente. Eu não vou ter o suficiente pra contratar todos. E também, esses daqui que eles dão... Dinheiro. Isso aqui dá, por exemplo, 500 de dinheiro. Isso aqui dá 800 de dinheiro. Isso aqui aumenta a vida do Mecha, que é... Nhe. Vida do Mecha e 50% de acerto do Mecha. E também, os outros aqui... Posso depois ficar focando em dinheiro pra aumentar algumas coisas que eu tô precisando. Como, por exemplo, aqui no estúdio. Eu preciso aumentar esse daqui. Que é, se eu não me engano, o último upgrade que falta. Eu vou fazer o resto aqui, eu já fiz. Não, esse aqui também falta. Esse aqui. Até 1.500, mais... 1.000... É, 2.000. Talvez tenha mais, algum outro, eu não sei. Mas vamos gravar aqui o episódio. Amigo Gaga e seu portal. Com a ajuda do seu novo amigo Gaga, Elite Clássico Zinc, começa a terceira temporada com um grande aumento de audiência e um orçamento maior para combinar. Na audiência máxima, 9.000. E temos 3 batalhas, como dá pra ver aqui. O primeiro é... Realize 3 movimentos acrobáticos e derrote 4 inimigos com o líder. Com o líder. Foque nisso. Nessa temporada temos um foco maior no líder. Ah, falando em temporada... Já que estamos na terceira temporada, depois dei uma olhada na Thumbnail. De acordo com o que for mudando as temporadas, eu tô mudando as cores da Thumbnail. Não do... Nem se o padrão. Porque o padrão da Elite Clássicos a gente sempre mantém. Mas onde fica escrito o número do episódio? Tá escrito lá, temporada 3, episódio 1. Se eu não me engano vai ficar... Acho que é amarelo. Não lembro agora a cor que vai ficar. Mas vamos começar aqui. Ter um orçamento maior é empolgante. Agora por que podemos pagar? Por que não gravamos aquele episódio que eu escrevi há meses atrás? Eu adoraria gravar... Aquela porcaria de zumbis e viagem no tempo? De jeito nenhum. Só temos um orçamento maior por causa da minha liderança e das dicas do Gaga. Nós somos famosos. Temos que pensar grande agora. Aquele Gaga está nos ajudando um monte. Mas... É, Drake. Você tem que se lembrar que nós somos um time, tá? Isso a gente conversa depois. No momento o papel de líder é de quem? Então vamos começar a temporada com a ideia do Gaga. Aquela história de portal? Já gravamos uma coisa assim antes. Vai dar certo. Sistema de narração. Comece a narrar, por favor. Nossa esquadrão ainda está procurando pelo portal interdimensional. Eles acreditam que esse portal é a chave de todos os monstros que estão invadindo a Terra. O Gaga nos disse que ele deixou o portal na floresta. Você comprou um novo software de narração, Edric? Alguns fãs gostavam do antigo. Mesmo com os problemas. Não podemos mais ter uma narração tosca, Chaps. Partiu, floresta. Edric tá meio babaca, né? Dá pra perceber aí, meio... É, né? Que isso, Edric? E novamente temos a tela preta de loading que é meu PC que é fraco. Mas vamos fingir que isso aqui é só um suspense. Tá, mas já acabou a tela de load. Quando a Leite Clássico Zin que chegou na floresta já aprontaram tudo e começaram a gravar o episódio. Meus sentimentos dizem que há uma ameaça por perto. Redobrem a atenção. E olha eles aparecendo. Olha as câmeras aqui. Hum, que isso. Aparentemente a ameaça estava mais perto do que você imaginou, hein, Wessu? Você raramente se engana, Oi, mas... Nossa, tem mais deles vindo. Realize três movimentos acrobáticos e derrote quatro inimigos com o líder. Excelente. Então vamos começar. Começando aqui... Hum... Tem que focar neles o quanto antes. Então, vamos ver. Wessu você vai ficar aqui pra dar uma mãozinha. Excelente. Wessu vai vir aqui e vai ficar nesse ponto pra tentar fazer ele ir pro outro lado. A Yu também vai chegar aqui nesse ponto e fica aqui por enquanto, vai. A Adrika vai fazer uma acrobacia pra cá só pra derrotar ele. Excelente. O Chaps eu deveria ter aproveitado a acrobacia, mas tá bom. Vamos deixar assim por enquanto. Ótimo, ele tá fazendo o que eu queria. Tá atacando o Owen. Tá, mas ainda assim... Vai fazer com que ele chegue mais perto ali. Ser excelente. Tá, achei que ele ia dar um counter. Quase. Ó, o Edric dando counter. Perfeito. Edric já derrotou um. Excelente. Hum, eu acho que ele consegue. Quer dizer, derrotar ele não vai conseguir, mas... Isso. Ele conseguiu o que eu queria. Tá, Edric, você consegue acertar ele? Você consegue acertar ele? Excelente. Tá, agora eu preciso derrotar mais um. Só mais um. Excelente. Não preciso mais me segurar. Ótimo, ótimo, ótimo. O Esu vai atacar isso aqui. Isso. Com crítico ainda. Perfeito. Chaps, o Esu e o Edric precisam se curar, então faz isso daqui. Isso dali só cura. A gente tá pata, agora a gente vai focar. Errou! Owem, owem, owem. Vem cá, owem. Isso, excelente. Agora eu preciso que o Edric... Dê seus pulos pra vir aqui. E isso vai causar um dano nele. Mas eu vou precisar... Aí, ô, você... Consegue chegar aqui. Isso, excelente. Derrote junto com o Edric. Ótimo, já realizei os dois ao mesmo tempo. Agora, foca aqui... O Esu e Chaps com o Owem. Ataca em ele. Ótimo. Cozou um bom dano. Agora ele vai ter quem curar. Ele pode atacar também. Por isso que eu fiz isso. Causando dano nele. Ele pode atacar. É engraçado, mas sim. Ele pode atacar mesmo. Geral juntando aqui. Faz isso. Ataca junto. Ótimo. Isso. Tá. O cenário é incrível. A única coisa que foi feita aqui por gente foi essa ponte. Porque o resto... Foi Deus que fez. Como diz o Gbiz. Eu comecei a ver a série dele de Chrome Squad. Eu fiquei tão animado que é aquilo. Eu tenho que gravar. Enquanto... Eu tenho que gravar pra poder ir avançando com o jogo. Então eu resolvi assistir também a série do Gbiz. Pra ficar um pouquinho mais animado. E também é uma boa que eu pego umas dicas lá dele. E aí eu consigo passar algumas informações melhores aqui pra vocês. Bem, eu tenho que admitir que é uma grande melhoria. Vocês acham que vão conseguir chegar perto do portal dos monstros mortais? É pra isso que viemos. Onde está o portal? Nunca lhes contarei. Essa informação está muito além do nível de acesso de vocês. Nível de acesso? Que coisa ridícula. Temos episódio pra gravar. Então vocês são amigos de Gaga? Certo. Todo equipamento já está aqui. Só precisamos de algumas sequências desse lugar. E claro, depois o portal também seria interessante. Vocês terão que me derrotar primeiro. Engraçado. Opa, parece aqui escondido. Viemos direto do portal para lutar ao seu lado, Brasil. Planta manigna. Ah, o que eu digo agora? Está tudo muito diferente do roteiro. Acho legal que eles estão com camisa. Literalmente eles só colocaram uma camisa e é isso. Não tenho escondido. Não tenho em pé derrote. Monstro-Chefe com o litter. Perfeito. Agora... Pô, eu não vou precisar que você venha aqui. Isso. Também ninguém mais consegue chegar ali. Se ninguém conseguiu, eu não vou... Tá, o Chaps consegue. Perfeito. Vamos eliminar logo esse super pistopato. Que ele é um dos grandes problemas que temos aqui. Tá, o Isu. Deixa eu ver até onde a Yu chega. A Yu chega até aqui. Excelente. E o Edric chega até aqui. Então tá. Eu vou chegar aqui. Fazer isso. Que a Yu vai conseguir chegar até aqui. Ótimo. E o Edric também vai conseguir chegar até aqui. Excelente. Ótimo. Já eliminamos os dois que seriam os piores aqui. Ele pode dar um counter. Então tá de boa. Não quis dar counter. Tranquilo. Ó o carinha aqui. Tirando umas fotos. Eu não sei se ganhou alguma coisa se chegar até aqui. Eu tenho vontade de vir até aqui pra descobrir se tem alguma coisa. Toma ali um counter. Eita, não. Tá. Primeiramente eu vou focar aqui. O Edric tá quase sendo derrotado. Eu acho que ele consegue derrotar esse daqui. Consegue. Vamos ver. Chaps. Você vai atacar esse aqui. Ou... Ou, na verdade. Chaps. Quero Chaps. Você vai atacar esse aqui. Um crítico. Excelente. Consegue derrotar também. Agora... A Yu. Você vai atacar esse daqui. Ou, se você consegue chegar aqui. Consegue. Finaliza ele. Excelente. Ótimo. Tá curando sem necessidade. Mas tudo bem. Fazer quem ficar lento agora. A Yu. Tá ruim. Ataca esse aqui. Chaps. Ele começou. Você termina. Que dupla, meus amigos. Que dupla. Tá. A Yu. Fica aí por enquanto. Começou a ficar aqui. Deixa eu ver. Se eu consigo chegar até... Ah, é. Eu não vou conseguir chegar nem tão longe. Tá bom. Então vai. Vou ficar fazendo isso aqui. A Yu. Tá na hora de postar. Esquecemos de colocar pra gravar. Uh. Esquecemos de colocar pra gravar. Eita. Tá. A Yu. Você vai... Você vai ficar aqui por enquanto. Vai. Ótimo. O Sapo chegou. E... O que é que ele vai deixar lento? O Edric. Obviamente. O mais lerdo de todos. Vai ficar aqui. Ótimo. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Quero muito ver como é que isso aqui vai funcionar. A Daga do Trovão. Excelente. Perfeito. Os Stone Chant nele. Tá deixando um pouquinho confuso. E... Ainda vai dar pra atacar de novo. Nossa. Excelente isso. Excelente isso aqui. Tá. A Yu. A Yu. Você vai junto do... Deixa eu ver... Toeçu. Ótimo. Chaps. Você pode ficar aqui do lado. E aí você vai curar o Edric e ainda vai ajudar eles aqui. Ataque triplo. Excelente. Mas se ele não conseguisse deixar ninguém lento... Merdo. O Chaps vai conseguir chegar ali. Não. Não vai. Tá. Vou deixar o Chaps aqui. Ótimo. O Owen vai vir pra esse lado. Pra espancar essa planta pro outro lado. Isso. Aí o vai vir até aqui. Vai espancar também a planta. O Esu vai vir até aqui. E vai espancar a planta. Isso. Calma, o Esu. Respira. Isso vai ficar ótimo nas câmeras. Calma, o Esu. Pelo time. Pra você mover. Excelente. Hum. Interessante. Poderia chamar ele pra perto, mas não. Se ele fizer o Esu vir pra cá... Não. Eu queria, mas ele foi muito longe. Deus. Isso é um sério problema. Droga. Tá. O Esu, você consegue ir até onde? Fica aqui. Fica aqui. O Owen vem até aqui. Você não vai atacar ele. Você aí consegue derrotar ele. Então fica mais ou menos aqui. Eu vou ficar aqui. E você vai curar ele um pouquinho ali. Perfeito. Se o Chaps conseguir chegar até ali. Obviamente ele não vai conseguir. Tá, o Esu. Até onde você consegue chegar? Até aqui. Perfeito. Você vai ficar até ali. Esse carinha aqui. Eu não sei se dá pra interagir com ele ou não. Tá, e você vai ficar aqui. E, André, você vai vir até aqui. Peraí, provavelmente não vai conseguir afastar. Ele tá indo muito longe. O maior problema que tá sendo aqui é manter ele ali, ó. Tá aqui. Aí eu consegue chegar. É, daqui não vai conseguir chegar ali. Então eu vou ter que fazer isso aqui. O Owen consegue chegar aqui. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Nesse canto. O Esu vai vir pra cá. Ótimo. Ótimo. Ele vai conseguir chegar ninguém. E ele vai ficar parado aqui. Perfeito. Ficou parado. Tudo que eu queria. Agora o maior dos problemas... Vai ser... Deixa eu ver o quanto que ele acerta. Acerta bastante. Vai ficar aqui. Preciso que a Yu chegue mais perto. Ótimo. O Owen já tá aqui. Não dá pra ver, mas ele... Tá aqui. Ele consegue atacar esse inimigo. Ótimo. O Esu também tá aqui. Dá pra até utilizar isso, mas eu não vou utilizar. E vamos ver se vai funcionar. O que eu tô vendo aqui... É, todo mundo vai conseguir. Então vamos usar. Quero usar esse ataque finalizador. E eu resolvi que eu vou mudar as frases toda a temporada. Eu vou fazer uma mudança de frases nos personagens. Ainda não vou mostrar qual é a frase finalizadora. Excelente. Fracotes. Fracotes. Nunca saberão onde o portal dos monstros está. Agora estou saindo. Até mais mortais. Estou vendo mais monstros vindo. Reagrupem antes que seja tarde. Temos que lidar com cada um deles, senão vamos ter que pôr nesse rio e ir fugindo nadando. Vocês realmente fariam isso? Covardes. Nunca. Fugir nunca vai ser uma opção para nós. A segurança da cidade vem sempre em primeiro. Esse roteiro... Por que todas as falas legais são suas, Edric? E as instruções de diretor são todas sobre você também. As melhores stakes são sempre para quem está liderando. É assim que o protocolo Sentai funciona. É que tem razão, pessoal. Foco no líder é uma tradição. O Owen conhece sobre isso, então. Não briguem, pessoal. Por favor. Vamos tentar nos divertir como sempre. Veremos quem são os capazes de fazer, Elite Clássicos. Mantenha o líder em pé. Derrote oito inimigos. Hum, sobreviva por oito turnos. Perfeito. Owen, você vai pegar o inimigo por trás. Oh, amizade. O Esu vai ajudar ele aqui. Ataque duplo. Excelente. Edric, você consegue chegar aqui? Consegue chegar aqui. O Anjo do Dayu consegue. Colocar o Chaps para dar uma mãozinha aqui também. Vamos lá derrotar esse aqui. Poderia ter derrotado os outros também. Mas eu vou focar nos Super Pistopatos, que esses daí são uns problemas, umas dores de cabeça pra mim. Ah, eu achei que ela ia dar um counter. Ai, o da counter? Qual é? Mais inimigos chegando. Temos que sobreviver por oito turnos. Tá, eu achei muito que o Owen seria capaz de conseguir derrotar eles. Mas já que ele não foi. Deixa eu ver. Tá, não vai causar muito dano neles aqui. Então... Posso fazer o seguinte. Você vai atacar ele. Não foi suficientemente pra derrotar. Aayu, usa o chute rotatório quadrado. Pulsar um pouquinho de dano neles. Faz isso aqui. Perfeito. Oissu, derrota aquele dali. Ótimo. Tá, quem tá precisando de por aqui é a Aayu. E o outro ali continua atindo em fotos. Não gostei muito disso não. Será que tem como chegar ali pra fazer alguma coisa? Ah, eu vou tentar. Vai que... Você consegue cuidar disso aí. Será? Puts, perdi o foco. Vita que deu um counter. E ainda deu cura pra ele. Tá, eu quero ver uma coisa. Só porque sim, vai. Se o Chappen chegar... Se o Chappen, não. Se o Isu chegar aqui. Tá bom, vai. Atira nele ali. Com seu rifle. Perfeito. Olha o dano. Olha o dano. Tá, vem aqui, Owen. Causa dano nele. Ótimo. Ótimo. Vem pra cá que vamos precisar de você aqui. Aayu, você e Edric vão atacar aqui. Edric ajuda Aayu. Vamos usar só as armas. Menos 150 de audiência porque o ator caiu. Ah... Vamos lá, Chapps. Até três quadrados. Chapps, use seu poder. Fênix de quinta geração. Perfeito. Aumentou um pouquinho a audiência. Só para daqueles suspenses, hein. Eu imaginei que fosse derrotar ela. Eu não imaginei que ele fosse dar um counter. Então, isso... Você vai atacar esse aqui. Crítico. Boa. Já derrotou um. Sete inimigos de oito. Excelente. Tá, vocês vão fazer isso aqui. Pose estonteante. Excelente. Você vai derrotar isso aqui. O Chapps está para ser curado. Não tem muito que eu posso fazer aqui. Eu acho que é uma boa ideia eu reagrupar. O pessoal vai precisar disso. Vem pra cá. Ótimo. Agora... Você. Vem pra cá. Vem pra cá. Ótimo. Consegui derrotar ele. Perfeito. Ó mais gente aparecendo. É bom que dá pra gerar uma boa audiência com isso. Notarei até o fim. Chapps mesmo, tudo confuso, vai dando counter. Isso é excelente. Já bati o máximo. Isso é ótimo. Tá, Owen. Owen, você vai ajudar aqui o Chapps. Na verdade, você vai curar... Círculo da Amizade. Um Amizade. Tá. Aiu, não. Você é muito forte. Vem aqui. Usa isso, vai. Ah, eu achei que fosse usar junto. Não usaram junto. Tá bom. Vem pra cá, Edric. Vai junto com o Owen atacando ele. Excelente. Ai, você consegue derrotar esse aqui? Acho que não. É não. Ficou por um pouquinho. Tá, esse dali vai atacar. Espero que ele tome um counter. Não era esse aqui, mas tudo bem. Vale a pena também. Espero que esse aqui tome um counter se ele ia atacar. Ah, tá dando agora isso. É só porque tão curando? Só porque a gente tá curando se tão fazendo isso? Tá bom então. Tá bom então. Cês vão ver. Ai, o... O chat tá longe, ele não devia, tá? Tá... Ai, causa dano nesse aqui. Você consegue derrotar ele? Não consegue derrotar ele. O Esu também não consegue derrotar, então... Vem aqui. Foca em atacar esse aqui. Não foi o suficiente. Vai cá. Vem aqui. Oi. Também não foi o suficiente. Mas tá bom. Depois dessa daqui vai terminar. Ótimo. Mas que eles atacam e não tem problema. Ontem quase que derrotou ele. Quase que derrotou também. Hum... Por um pouquinho. Hum... Mas tá tudo bem. Já terminamos aqui. Não, olha só. Ah não, faltam dois turnos. Uh, perfeito. Eu achei que tava com problemas, mas não. Na verdade tá ótimo pra mim. Deixa eu ver. Ele vem até aqui. Isso. Ótimo. Já levou esses três juntos. Ou ainda não pode usar sua pose. Coeçu derrota esse daqui, que ele tá curando a galera. Não vai mais curar ninguém. Chaps já pode curar... Tá. Foca na Io. É. Ela é quem tá precisando muito de cura. Perfeito. O Chaps também tá precisando, mas... Focar aqui na Io é interessante. Ela também tá precisando bastante disso. Tá. O Owen consegue chegar ali. E o... Consegue. Eu acho muito que não vai ser o suficiente. Na verdade eu posso usar isso aqui. Ótimo. E o Owen vem até aqui. Chega aqui. E usa a lança. Vai. A espada. Tem só mais um turno. A gente vai atacar. Se tomasse um counter seria ótimo. Hehehe. Esse daí vai querer curar. Toma ali um counter. Se desse counter também seria bom. Mais inimigos surgem. Porém isso não é nada. Vamos derrotar esse aqui que você já começou. Excelente. Chaps ainda não pode fazer muita coisa. Chaps consegue atacar isso daqui. Tem o quanto de vida isso aqui? Cento e vinte. Já eles tem cem. Então. Chaps. Chega aqui. E ataca ele. Isso. Puts. Achei que seria o suficiente. Ficou com dois vidas. A Io consegue? Não. Não consegue. Tá. Edric. Vem aqui. Eu sei que isso não vai ser o suficiente pra derrotar ele. Mas. Com a ajuda do Owen dá. E pronto. Aí eu venho até aqui. Já que é o último turno. Ele me nesse aqui também. Perfeito. A gente vai dar uns ataquezinhos. Mas. Infelizmente não vai derrotar. Nem conseguiram atacar. Eu achei muito que chegando perto desse cara aqui teria alguma interação. Mas não tem não. Bem que poderia ter. Tá perfeito. Conseguimos tudo. Elite Clássicos. Não achou o portal. Mas amanhã é um novo dia. E os habitantes da cidade esperam que esse portal seja encontrado loco loco. Bom. Pelo menos gravamos umas ótimas sequências. Mas aquela planta estava batendo de verdade, Edric. Meu corpo tá todo dolorido. Isso é um problema. Mas tá bom. Finalizamos aqui. Conseguimos 900 de bônus. Conseguimos uns itens aqui que vai ser bem útil. Continuar. Olha o Dindim subindo. Que maravilha. Quase 6 mil. Foi um pouquinho longe de 6 mil. Mas 5.400. É uma boa. 800 de fãs a mais. Isso é ótimo. Kieran Wilson. Queria completar o set do Elite Clássicos. Mas o Edric tá tão chato. Tá tão caro. É que ele tá tão chato que na minha cabeça veio chato. Mas tão tão caro. Josh Hernan. Sinistro. Quero hashtag. Hashtag quero mais. Se é um Elite Clássicos. É tão fofinho demais. Robes. Lutz. Lutz. Sei lá. Ainda bem que não teve uma luta do Mega Z7. Eu fico nervoso assistindo essas coisas. Ele fazendo respiração. Tá. Se o jogo foi salvo. Alerta. Tá. Precisamos contratar. Ótimo. Contratar ali depois. Vamos ver aqui. Oi. Kael. Kael the little brother. Arroba. Leo. Bro. Oi. Meu nome é Kael. Eu tenho nove anos de idade. Sou irmãozinho de IU. Queria ver um episódio ao vivo. Como... Ao vivo... Como faz? Ah tá. Eu detesto quando abreviam. Porque eu não entendo abreviações. Eu não escrevo coisas abreviadas. É muito difícil escrever. Acho que no máximo que é um... Um obrigado que eu coloco o OBG. Mas de resto... É. Oi Kael. Pode vir. Tranquilo. Seja bem-vindo Kael. Aqui é a IU. Escrevendo pelo Kael. Desculpa de verdade as coisas... As coisas que o Kael quebrou no nosso estúdio. Eu vou pagar com o meu próprio salário pelos próximos meses. Espero que não tenha problema nisso. Dinheiro perdido 60. Tranquilo. Pelo menos o Kael ele conseguiu vir. Então... É legal. Ele queria vir. Não tem problema não. Perdemos 60. Mas... Deixa quieto. Agora eu tenho que colocar... Deixa eu ver. O de fãs agora tá bem interessante. Tá. Vamos ver agora. 20% do fator de conversão. Só que o problema é que esses daqui são muito caros pelo enquanto. É caro. Muito caro. Dá 35 de fãs. Aumenta a audiência inicial. Não preciso de audiência inicial por 400. Eu vou ficar com isso aqui por enquanto. Eu acho... Deixa eu ver. Se expan em redes sociais é horrível. 35 fãs por episódio. Não 5 de drop de equipamento. Isso aqui é interessante até. 10 de conversão de dinheiro. Audiência inicial. 10% de audiência por episódio. Esse aqui tá sendo mais interessante por enquanto. Mas eu vou focar nesse aqui agora por enquanto. Vamos deixar pra uma semana. Cara, dá pra colocar tudo pelo menos. 5% de chance de crítico. E é bom que eu aumentei um pouquinho aqui. Que não ia dar. Ia faltar. Como dá pra ver. Como eu consegui uns 800 e pouco. Ia faltar. Mas foi bom. Bom, pelo menos eu consigo já fazer todos esses daqui. O que é perfeito pra mim. E... Vamos dar uma olhada aqui na armadura. Se tem alguma coisa. Esse aqui por enquanto. Não, na verdade não dá pra fazer sim. Posso ver aqui fazer isso daqui. Na verdade eu preciso de mais um. Ah, eu não tenho o suficiente pra fazer isso aqui. Precisa de plástico. Plástico eu não tenho. Tá, eu vou equipar logo a outra armadura. 2 a mais de movimento. 3 já alcançaram as agroacias. Poderia colocar muito isso aqui pro Edric. Mas ele já tá utilizando alguma coisa que... Sei lá, deixa eu ver aqui. O Edric ele tá com essa bota que dá 25% de vida e 7% de revidão. Ah, não vai valer tanta pena. Vamos ver o que temos aqui na loja que vai valer a pena. Nada. O Edric também é bem interessante, mas vai diminuir o tempo de recarga. Ou melhor, vai diminuir a recarga. Isso é um problema. Tá, vamos ver. Vai aumentar um pouquinho mais. Entre essa lança e esse daqui. Deixa eu ver o que causa mais dano. Esse aqui causa um revidão, ok? Interessante até. Essa aqui também é uma boa. Que aumenta o ataque. Não aumenta tanto o ataque e a... E a arma, mas... Bom, eu tô querendo, então... Tá bom, vamos diminuir um pouquinho o tempo de recarga. Pra Yu... Acho que ela já tá com... Machado eu não vou colocar pra ela. Porque... Machado eu não tô... Machado eu não tô... Ela usa machado. Só que saí lá... Apesar de que... Uau, esqueci de deixar a Misty em desativada. Desativada não, meio que... Tem pra entender. Tá, para aumentar o crítico? Por enquanto não, eu vou deixar assim mesmo Tá valendo, eu tô tentando fazer isso aqui Tá, vamos ver Nada aqui que eu preciso por enquanto Tá, vamos fazer uma coisa que é aqui no estúdio Melhora a qualidade da oficina em 40 Excelente Tá, foi feito o último upgrade Só falta agora o do Mecha Vou aumentar, só porque sim Já tô com tudo no máximo agora Não tem mais nada aqui pra aumentar Excelente Na oficina, posso até comprar aqui alguns pacotes Mas já quer uma greminha pra conseguir isso Hum, pera Bom, eu já usei Essa armadura de Vênus Vou deixar aqui Sei lá, eu não Pensando muito em reciclar ela Não sei se valeria a pena ou não Sei lá Tá, quero dar uma olhada aqui também em outra coisa Óbvio que nenhum desses daqui vai servir Deixa eu ver Óbvio que não Hum Já tinha uma espada dessa, não precisava ter comprado Por causa da Ayu Machado É, diminuiu a vida, mas também, pô O ataque dela ficou bem melhor agora Já vale mais a pena Pro Owen não vale a pena isso aqui Óbvio A diminuiu o ataque dele, eu não quero que diminuiu o ataque em nada Pra aumentar a vida Hum É, pensando no assunto, vai Tá, isso aqui não é tão bom pra mim Isso aqui, obviamente Não, esses dois eu vou reciclar Bom Enquanto eu vou reciclando aqui Eu vou finalizando este vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem grande até Bem grande Mas eu espero que vocês tenham gostado Tenham se divertido Tô pensando muito em fazer essa daqui pro Owen Porque o Owen, ele tá com essa daqui de equipar Cadê? Com essa espada 32 de ataque Hum 32 de ataque Tá, isso aqui Eu acho que isso aqui vale muito mais a pena Fazer isso, vai Fazer aqui Ah, dá pra criar aqui Ótimo Vamos fazer isso aqui Hum, dá pra fazer isso aqui também Interessante Posso depois pensar em fazer pro Ezul Tá, mas foco aqui é o Owen Vamos colocar aqui para o Owen Vai diminuir o ataque dele Isso não é tão bom Mas vai aumentar o crítico e esquiva dele Eu vou testar, vai Eu vou testar Se ficar ruim E aí eu vendo isso daqui Isso daqui Dá até aqui nos materiais Hum Interessante Se eu fizer isso daqui Eu consigo refazer Hum Será que eu dou sorte? Ah, vamos lá Qualquer coisa Nossa, que sorte Que sorte Só vou precisar de um desse aqui Que esse aqui é fácil de conseguir Tenho 12 Vai ficar muito fácil Ótimo Vamos pegar um desse aqui para o Ezul Cadê? Só pra aumentar o crítico dele Cristeza hein Vai diminuir o ataque Vai diminuir o ataque Vai diminuir a arma Oh lasqueira Oh lasqueira Fiz um negócio sem necessidade Tá Ah, vamos lá Ah, pelo menos eu recuperi umas coisinhas Tá valendo Bom, mas é isso Vou finalizar esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de passar nos outros dias Para ver os vídeos dos outros membros Aqui da Elite Clássicos Muito obrigado a todo mundo Pela presença E a gente continua no próximo vídeo Aqui no canal da Elite Clássicos Eu já posso aumentar a nossa defesa Isso é interessante E deixa eu ver só mais aqui Chance de acertar o Mecha Posso tentar conseguir esse metal Deixa eu só ver o que precisa aqui Mas é isso Obrigado a todo mundo Pela companhia E a gente continua no próximo vídeo Aqui no canal da Elite Clássicos Até lá